É muito fácil encontrar referências a Jesus em qualquer um dos livros do Novo Testamento. Mas e no Antigo Testamento? Se você pegasse uma Bíblia e abrisse em qualquer um desses livros, você realmente seria capaz de encontrá-lo? Neste vídeo, faremos uma jornada rápida pela Bíblia para mostrar que Jesus pode ser encontrado em cada um dos livros do Antigo Testamento. É claro que aqui não vamos mostrar todas as relações, por isso, se você lembrar de mais alguma referência a Jesus no Antigo Testamento, deixe aqui nos comentários suas contribuições. Gênesis. Após a serpente enganar Adão e Eva para pecarem, Deus prometeu que a mulher geraria um filho que esmagaria Satanás. Com a possível exceção de João 3,16, nenhum versículo da Bíblia é mais crucial e definitivo sobre Jesus Cristo. Em Êxodo, o sangue do Cordeiro Pascal que salva os israelitas da morte é uma prefigura do sacrifício de Jesus pela salvação da humanidade. Como foi dito por João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Levítico descreve o dever do sumo sacerdote no dia da expiação, indo para Hebreus vemos que o autor destaca que Jesus é o sumo sacerdote superior, que entrou no verdadeiro tabernáculo celestial oferecendo seu próprio sangue como sacrifício perfeito e eterno. Diferente dos sacrifícios antigos, seu sangue purifica a consciência e remove os pecados de forma definitiva, trazendo redenção eterna. Números, os filhos de Israel estavam vivendo no deserto por anos e começaram a reclamar que não tinham comida ou água suficiente apesar da provisão de Deus. Então o Senhor enviou serpentes mortais para punir o povo por seu pecado. No entanto, por causa de sua graça, ele mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um porte, para que quem olhasse para ela ficasse instantaneamente curado. Jesus relacionou-se com essa história ao comparar-se à serpente de bronze, dizendo que assim como ela foi levantada para salvar vidas, ele também seria levantado na cruz para trazer salvação e vida eterna a todos que creem. Em Detorionome, o Senhor diz que enviará um profeta para o meio dos filhos de Israel que faria e diria exatamente o que ele mandasse. Essa profecia se cumpriu em Jesus. Por isso, após a multiplicação dos pães, as pessoas disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Em Josué, o líder do povo, encontra o homem com uma espada na mão que se identifica como o comandante do exército do Senhor. Josué se prostra e o adora. O comandante lhe diz para tirar as sandálias, pois o lugar onde ele está é santo. Este comandante, evidentemente, é Jesus em uma cristofania, que é quando Cristo aparece no Antigo Testamento antes de seu nascimento. Em Juiz, um homem misterioso aparece aos pais de Sansão, Manuá e sua esposa estéreo. Ele anuncia o nascimento do futuro juiz de Israel. Após sacrificar um bode a Deus, o homem desconhecido que tinha a aparência de anjo acende ao céu com a chama do sacrifício. Manuá diz a sua mulher, certamente morreremos porque vimos a Deus. Este é mais um exemplo de cristofania. Agora sobre Ruth, você pode estar se perguntando, como é que Jesus é revelado neste livro? Ruth aponta para Jesus ao representar a figura do estrangeiro que deixa sua terra para abraçar um novo povo e uma nova fé. Assim como Ruth escolhe seguir Noemi e o Deus de Israel, Jesus é o amigo dos pecadores, que deixa seu lar celestial, entra em um mundo estrangeiro e oferece graça e adoção a todos os perdidos. A história de Ruth reflete o amor redentor de Cristo, que acolhe aqueles que pela fé entram em seu reino, mostrando que como Ruth, todos podem encontrar aceitação, pertencimento e uma nova identidade nele. Em 2 Samuel, aprendemos sobre Davi, um humilde pastor a quem Deus escolhe e exalta para ser o rei de todo Israel. Deus faz a Davi uma promessa de que de sua linhagem surgirá um rei cujo trono e reino serão estabelecidos para sempre. Esse rei eterno é o Messias, ou Cristo, aquele que cumprirá a aliança divina de reinar eternamente sobre o povo de Deus. Primeiro e segundo reis narram a ascensão dos reis de Israel e Judá, incluindo os justos e os iníquos, demonstrando que nenhum deles conseguiu trazer a verdadeira justiça, paz e fidelidade à aliança com Deus, o que evidencia a necessidade de um rei maior, Jesus, que cumpriria perfeitamente a lei e reinaria com justiça e retidão. No início de 2ª Crônicas, acompanhamos a reconstrução e a importância do templo, que simboliza a presença de Deus com seu povo. Jesus é descrito no Novo Testamento como sumo sacerdote, ministro do verdadeiro tabernáculo. Esdras narra a história de Israel sob o domínio do Império Medopersa. Eles recebem permissão para reconstruir o templo do Senhor que foi destruído pelos Babilônios. Esse livro nos lembra Jesus, que comparou seu próprio corpo ao templo e disse que seria destruído e reconstruído em apenas 3 dias, falando sobre sua morte e ressurreição dos mortos. Agora em Nemias acompanhamos a narrativa deste governador, que juntamente com Esdras promove reformas para trazer o povo de volta à observância da lei de Deus, corrigindo práticas erradas de adoração e sociais. Cristo é o reformador definitivo que cumpre e aperfeiçoa a lei, trazendo a verdadeira justiça e santidade e oferecendo um novo caminho de vida e adoração. No livro de Esté, uma garota judia se torna uma rainha dentro do Império Medopersa. Ela é chamada para resgatar toda a nação de Israel de um homem poderoso e maligno que planejava exterminar os judeus. Seu tio Mordecai lhe diz, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. As palavras de Mordecai a Esté sobre seu papel no plano de Deus são a prefiguração do papel supremo de Jesus no plano redentor de Deus para a humanidade. Agora se você for ler o livro de Jó, com certeza deve ter ficado arrepiado ao ler estas palavras. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Veloei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade desfalece o coração dentro de mim. Essa declaração de fé é uma antecipação profética de Jesus como o Redentor final que traz salvação e ressurreição. O Salmo 22 é conhecido como o Salmo da Crucificação, porque muitas de suas expressões se alinham com o sofrimento de Jesus na cruz. Inclusive, Cristo até citou este Salmo pouco antes de expirar. É incrível a precisão com que ele descreve a crucificação antes mesmo dela ter sido inventada. Não tem como ler este Salmo e não lembrar do sofrimento de Jesus em nosso lugar. Em Provérbios 30, Agur, o autor, confessa sua própria ignorância e incapacidade de conhecer a Deus plenamente e pergunta, quem subiu aos céus e desceu? Qual é o seu nome? E qual o nome do seu filho? Essa pergunta aponta para a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que desceu do céu para revelar o Pai e fazer a mediação entre Deus e a humanidade. Eclesiastes aponta para Cristo ao expor a futilidade da vida debaixo do sol sem Deus, mostrando que toda busca por sabedoria, prazer e trabalho é vaidade sem um propósito eterno. Sabemos que Jesus é a resposta para essa busca, oferecendo uma vida abundante e com significado eterno que transcende as limitações deste mundo. Em Cântico de Salomão, encontramos discursos, às vezes para maiores, mas no geral bem românticos, que se desenrolam entre o rei e uma moça pobre e linda, Sulamita. O noivo real está perdidamente apaixonado por ela, apesar da diferença de status. O autor comenta, no final do livro romântico, que o amor é tão forte quanto a morte. O que nos lembra o amor do rei Jesus, que nos chama de sua noiva e nos amou tanto que entregou sua vida por nós. No livro de Isaías, percebemos que não é sem razão que ele é chamado de profeta messiânico. Ele nos diz que o Messias nasceria de uma virgem, seria chamado Emmanuel, curaria cegos, mancos e surdos, seria precedido de um precursor, sofreria em nosso lugar e seria ressuscitado. Jeremias aponta para Cristo ao profetizar sobre a vinda de um ramo justo da linhagem de Davi, que reinaria como rei sábio, trazendo justiça e salvação a Israel. Lamentações expressam o sofrimento, a dor e o lamento pela destruição de Jerusalém, refletindo a profunda necessidade de consolo e redenção diante do pecado e do julgamento divino. O livro revela o caráter de Deus como justo, mas também compassivo e misericordioso, prometendo renovação e esperança mesmo em meio à aflição. Cristo é o cumprimento dessa esperança, sendo aquele que experimenta o sofrimento e a rejeição por nossos pecados e oferece consolo, restauração e vida nova para os que se voltam a ele. Em Ezequiel, Deus promete enviar um só pastor, o meu servo Davi, que apacentará e protegerá o rebanho com justiça. Uma referência messiânica a Jesus, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Daniel 7 fala sobre Cristo ao apresentar a visão do Filho do Homem, que vem com as nuvens do céu e é trazido diante do ancião de Dias, Deus, recebendo dele domínio, glória e um reino eterno sobre todas as nações. Essa figura messiânica é um título que Jesus usa para si mesmo nos evangelhos, indicando sua autoridade divina e papel como juiz e rei universal. Oséias aponta para Cristo ao retratar o amor incondicional e redentor de Deus por seu povo infiel, simbolizado pelo casamento de Oséias com a prostituta Gomé. Assim como Oséias compra de volta sua esposa para restaurar o relacionamento quebrado, Cristo, o noivo celestial, resgata e redime sua noiva, a igreja. Encontramos Cristo em Joel quando o profeta fala sobre o dia do Senhor, um tempo de julgamento e restauração. Ele anuncia um grande derramamento do Espírito de Deus sobre toda carne, uma promessa cumprida em Cristo e inaugurada no Pentecortes. Em Amoz, Deus promete restaurar Israel um dia de seu pecado. Hoje sabemos que Jesus nos restaurou de nosso pecado. O Badias aponta para Cristo ao profetizar mais uma vez sobre o dia do Senhor, um tempo de julgamento contra Edom e todas as nações que se opõem a Deus, mas também um tempo de salvação e restauração para o povo de Deus. Ele prevê que o reino será do Senhor, apontando para o estabelecimento do reino de Cristo, onde ele governará com justiça e poder sobre todas as nações. Jonas aponta para Cristo ao prefigurar sua morte, sepultamento e ressurreição através da experiência dele no ventre do grande peixe, onde ele permanece por três dias e três noites antes de ser libertado. Jesus faz referência a essa experiência como um sinal que prefigura a sua própria ressurreição, comparando o tempo de Jonas no peixe com o tempo que ele passaria na sepultura antes de ressurgir. Miquéias aponta para Cristo ao profetizar o nascimento do Messias em Belém, uma cidade pequena, mas de importância eterna, destacando que de lá surgirá um governante que cuidará do povo com justiça e paz. Naum aponta para Cristo ao profetizar sobre o julgamento final de Nínive e a queda de um império opressor, revelando a justiça de Deus contra a maldade e a opressão. Esse julgamento prefigura a justiça de Cristo, que ao retornar julgará as nações e estabelecerá um reino de justiça e paz. Abacuque aponta para Cristo ao destacar a necessidade de fé em meio ao sofrimento e injustiça, profetizando que o justo viverá pela fé, uma verdade fundamental reafirmada por Paulo como base para a justificação pela fé em Cristo. Em Sofonias, o profeta descreve um tempo futuro em que Deus julgará as nações e o Messias, que agora sabemos ser Jesus, finalmente trará a paz ao mundo. Agiu aponta para Cristo ao profetizar sobre a vinda de uma nova glória para o tempo, maior do que a anterior, indicando que o futuro tempo será glorificado pela presença do Senhor. Essa promessa se cumpre em Cristo, que se apresenta como verdadeiro templo e a manifestação da presença de Deus entre os homens. Zacarias aponta para Cristo ao profetizar sobre a vinda do rei justo e salvador, que entrará em Jerusalém montado em um jumento, trazendo paz e salvação. Uma profecia que se cumpre com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Malaquias aponta para Cristo ao profetizar a vinda de um mensageiro que preparará o caminho para o Senhor, antecipando a chegada de João Batista, que precede e prepara o caminho para Jesus, o Messias. E então, você consegue ver Cristo em cada um dos livros do Antigo Testamento? Qual dessas referências mais te surpreende? Comenta aqui embaixo. Agora eu vou deixar aqui na tela um vídeo explicando sobre o que fala cada livro de toda a Bíblia. Até a próxima!